E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E se você não me segue nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando uma receita de mousse de limão natural. Por que natural? É porque a gente não vai estar utilizando nem no suco, nem gelatina para estar fazendo essa receita, para estar dando sabor nela. Mas sim a gente vai estar utilizando o próprio limão natural. Essa é uma receita muito fácil e prática para você estar fazendo e ela também acaba ficando pronto muito rápido. Você nem precisa esperar muito tempo para ela endurecer. Ela vai estar dando ponto no próprio litificador. Depois a gente leva na geladeira só para estar dando uma gelada nela. A gente vai estar utilizando 3 limão, cravo ou caipira, uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. E para a gente estar preparando, a gente vai estar juntando os 3 ingredientes no litificador e batendo tudo. Na velocidade máxima, por aproximadamente 3 minutos. O ponto que ela fica é esse aqui. Ele já sai como um mousse pronto. A gente nem precisa estar levando na geladeira para estar endurecendo ele. A gente vai estar levando na geladeira só para estar dando uma resfriada. Mas a gente já pode estar consumindo ele dessa forma. Muito bom galera! Então se vocês fizerem aí na casa de vocês, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Então é isso galera! Espero que vocês tenham gostado da receita. Deixe nos comentários aqui dicas de receitas que vocês queiram que eu traga para o canal. E é isso! Então até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!